Olá, meu nome é Jeremy Warden, eu sou casado com Berenice, nós temos três filhos, Adam, Megan e Logan. Nós atualmente moramos em Joinville, no sul do Brasil, onde eu sou pastor da igreja e também sou presidente da Aliança Cristã e Missionária. Eu sou filho de missionários que serviram aqui no Brasil por 30 anos e desde cedo, na minha adolescência, eu senti o chamado de voltar e servir a igreja Aliança do Brasil como obreiro. Onde eu moro, no sul do Brasil, a identidade das pessoas é muito ligada com o que eles fazem. Então, a cidade de Joinville tem muitos habitantes que trabalham nas fábricas, trabalham nas empresas e muitas vezes eles são ligados com isso. Como Aliança Cristã e Missionária, nós temos o privilégio de nos identificar com Jesus Cristo e é isso que eu amo da Aliança Cristã e Missionária. Eles focam em Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador, Rei Vindouro e Médico Divino. É onde nossa identidade está formada e isso para nós é tudo que nós precisamos para servir e viver de acordo com o propósito dele. Nós somos a Aliança.